Estava Mesmo Precisando Você Aparecer Como Posso Andar Na Chuva Sem Querer Me Olhar Como Posso Respirar Se O Meu Ar É Você Como Posso Ser Feliz Sem Seu Amor Pra Viver Vem Me Quer, Mal Me Quer Vai E Vem, Tudo Bem Meu Amor, Escuta Te Quero, Te Amo Só Te Espero, Só Te Chamo Estava Mesmo Precisando Me Encontrar Com Você Estava Só Esperando Você Aparecer Estava Mesmo Precisando Me Encontrar Com Você Estava Só Esperando Você Aparecer Como Pôr A Mão No Fogo E Não Querer Me Queimar Como Estar Apaixonado E Não Querer Me Entregar Como Posso Ser Feliz Sem Ter Alguém Para Amar Vem Me Quer, Mal Me Quer Vai E Vem, Tudo Bem Meu Amor, Escuta Te Quero, Te Amo Só Te Espero, Só Te Chamo Estava Mesmo Precisando Me Encontrar Com Você Estava Só Esperando Você Aparecer Estava Mesmo Precisando Me Encontrar Com Você Estava Só Esperando Você Aparecer Estava mesmo precisando me encontrar com você Estava só esperando você aparecer Estava mesmo precisando me encontrar com você Estava só esperando você aparecer Estava mesmo precisando me encontrar com você Estava mesmo precisando me encontrar com você Estava mesmo precisando me encontrar com você